E aí curiosos! Os animais selvagens são extremamente perigosos, mas de vez em quando acontece algo que muda seu instinto. Então, vamos mostrar para vocês o top 5 animais selvagens como você nunca viu. E se você, assim como eu, adora uma curiosidade, você está no lugar certo. Bem-vindo ao Planeta Curioso! Em quinto lugar, Crocodilo. É difícil de acreditar, mas animais agressivos e perigosos como o crocodilo podem fazer amizade com pessoas que eles escolhem. E esta é a prova. O crocodilo Pocho foi salvo pelo pescador Chito, na Costa Rica. Ele o encontrou à beira da morte, nas margens de um rio. E diferente do que outras pessoas fariam, ele cuidou ao invés de matá-lo. Chito o levou para um lago próximo, o alimentou e deu carinho. E para a surpresa de todos, o crocodilo ficou tão grato que não quis mais ir embora e criou um vínculo inexplicável com o pescador. O pescador nada ao lado dele, abraça e até o beija. E este animal de 5 metros e 450 quilos não faz nada. Esta amizade se tornou famosa mundialmente, pois nunca foi visto algo assim. Então eles começaram a fazer até mesmo apresentações, que ficava lotado. Infelizmente, em 2011, o crocodilo faleceu. Mas sua amizade sempre será lembrada. Em quarto lugar, beluga. Beluga é uma espécie de baleia que tem uma protuberância na cabeça. E elas são consideradas um dos melhores sonares do oceano. A beluga china mora em um zoológico na Coreia do Sul. E o que aconteceu é incrível. Ela se apaixonou por um dos seus tratadores. Isso não é brincadeira, ela realmente se apaixonou. Ela fica extremamente feliz quando ele chega. E pode brincar o dia todo se ele estiver ali. Ela até mesmo o beija. Mas o que é engraçado é que ela se recusa a ser tratada por qualquer outro tratador. Os outros funcionários tentam fazer a mesma coisa que até então o seu namorado. Mas ela se recusa. Quando ela percebe que não é o seu amado que está ali. Ela simplesmente afunda, rejeitando qualquer pessoa. E quando ela vê alguém se aproximar de seu tratador favorito. Ela até mesmo cospe água para espantar as pessoas. Muito fofa, não? Em terceiro lugar. Pinguim. Se vocês acham que os pinguins só vivem nas águas geladas da Antártica. Você está redondamente enganado. Os pinguins de Magalhães vivem nas águas quentes da América do Sul. E um destes animais foi encontrado em uma praia do Brasil, coberto de petróleo. O pescador João o encontrou em meio às rochas, todo machucado. E o levou para casa. Limpou, cuidou de seus ferimentos e o alimentou com peixes. Até que estivesse bem forte. Quando o pinguim, apelidado de Dindim, ficou forte. João o levou para uma ilha e o deixou lá, para seguir seu caminho. Porém, dentro de algumas horas, o Dindim voltou para o pescador. E ficou ali por mais 11 meses. Até que a sua plumagem fosse trocada. Então seguiu para o encontro de sua espécie. Mas este não foi um adeus. Pois o Dindim sempre volta para encontrar o seu salvador. E eles seguem essa amizade assim até hoje. Espera só um pouquinho. Você já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Pessoal, vocês não imaginam como isso é importante para o crescimento do canal. Se você já fez tudo isso, bora para o vídeo. Em segundo lugar, Leões. Em um bando, o leão é o comandante. Ele fica sentado enquanto as leoas fazem todo o trabalho de caça. Porém, esta história é inusitada. Esta garota não somente foi aceita pelo bando, como também foi considerada a líder deles. A alfa. Estes leões a conhecem desde que eram pequenos filhotes. Então, a consideram como se fosse uma leoa, a mais importante do bando. Tanto que, quando ela está com eles, outras pessoas podem adentrar tranquilamente no recinto, que não serão atacadas. Os leões até mesmo deixam que as pessoas se aproximem. Mas somente com ela. Se ela não estiver ali, é melhor não arriscar. Os leões são animais fortes e enormes. Mas com ela, eles são extremamente delicados. Ela nunca foi machucada, nem mesmo arranhada por eles. Em primeiro lugar, Tubarões. Cristina é uma mergulhadora que consegue ter amizade com um animal que deixa qualquer pessoa com medo. Ela é chamada de a encantadora de tubarões. Isso mesmo, ela fez amizade com tubarões. Ao entrar na água, eles até podem a reconhecer. Os tubarões ficam parados para receber carinho da mergulhadora. E até parece entrar em transe. O incrível é que essa encantadora de tubarões consegue deixar um tubarão de 3 metros na perpendicular, nas palmas de sua mão. Isso é algo incrível que eu mesmo nunca tinha visto. Como ela faz isso, eu não sei. Mas o que não podemos negar é que ela, de alguma forma, tem uma grande ligação com esses incríveis animais. Agora fala pra mim. Gostaria de uma parte 2? Então deixa nos comentários qual desses animais incríveis você mais gostou. Até o próximo vídeo, pessoal.